Permiso é o canto curto, a Xempe está finalmente de volta. Zé, achas que o Porto finalmente acordou? Opá, neste jogo um gajo consegue dizer que o Porto acordou. Agora, se o Shakhtar ganhava aos Chaves, eu tenho muitas dúvidas. Pois. Opá. O Porto começa a entrar bem, o Galeno parte aquilo tudo. A velocidade dele chega perfeitamente para passar pelo gajo do Shakhtar a correr de costas. Depois, o Porto adormece naquele lance que o Shakhtar empata. E pronto, dão outro gol ao Galeno. Apeteceu-lhes. Não queriam ganhar. É daqueles tipos de lances que em Portugal não era gol, certinho, não é? Ah, era falta. Ah, certinho, certinho, que era falta. E se calhar na Ucrânia também, por isso é que vai ser a cair. Mas na Champions é outra história. Não, mas o Porto faz de uma boa primeira parte, pelo menos. Melhor do que nos tem habituado, não é? Mas também concordo que o Shakhtar, muito provavelmente, no Campeonato Português, lutava para não descer. Uma equipa muito fraquinha, não tem muitas ideias. Opá. Não vamos estar com os coitadinhos e tal. Mas dentro de campo tem que tentar... Ok, se calhar deram a ser o melhor e ainda conseguiram empatar de seguida. Mas o Galeno estava com uma mudança a mais. Principalmente na primeira parte. Era o Galeno a carregar o Porto para a frente. Dois golos, uma assistência. Era o Galeno com uma mudança a mais e o lateral do Shakhtar com uma barriga a mais. A barriga tinha o central, o central do lado esquerdo. O capitão, o capitão. O capitão. Aquilo é jogador de domingo de manhã. O capitão é médio, o capitão é o médio. Até para a Nenco. Não, o Rakitic. O barrigudo, o careca. É sim, esse gajo. Esse gajo é um dos poucos que ficou lá. Pois? Mas ele há uns anos era ajeitoso. Aliás, o gajo a sair a jogar não é mau. Sim, está bem. Mas, visto, ele está com um porto físico muito forte. Já está o Galeno assim, está bonito. Não, ele ainda está tudo abaixo. Ele ainda está tudo abaixo. Ele ainda está deita. Parece um tanque. Não, mas, opá, o Shakhtar claramente está a um nível lá abaixo do Porto. E o Porto não precisou assim de muito. Porque depois fomos a ver a segunda parte. O Porto acabou só por gerir o resultado. Controlou o jogo. Não houve assim grandes lances. Para ampliar a vantagem também não precisava, mas... Não, foi o jogo morto. A segunda parte foi morta, mas... O Porto entrou com tudo. Marca um golo. Eles ainda conseguem reagir. Mas o Porto também reage logo de seguida. O Galeno apanha. Se recupera a bola, não me passa. Acaba ninguém o que a gente também faz. Não passa a cruzar a área. O Galeno apanha a bola e mete-a lá dentro. E o terceiro golo foi o que foi. O Galeno arranca do lado esquerdo. Fica tudo para trás. Para assaltar a Emi. Estar a Emi. Mete lá para dentro. O Porto entrou a gerir a segunda parte. Que sabe sempre que o jogo a seguir vai ser sempre um jogo difícil. Seja com quem for, vai ser um jogo difícil. Como o Porto joga. É, mas eles... Isto é uma equipa que vai... Eu nunca pensei a dizer isto. Mas provavelmente lutar contra o Real Antwerpia para não ficar em último. Sim, sim. Antwerpia. É assim que... O Porto, uma das piores equipas que eu já vi, vai passar o grupo das 100 anos com facilidade. Sim, sim. E opa, é porque também teve sorte. É um grupo que... Opá, não tem sorte para acabar em primeiro, mas tem sorte para não ser... Para ser um grupo fácil de passar. Isto é melhor do que todos equilibrados. Tipo, mais fracos e mais equilibrados. Se tu tens uma posição garantida de segundo, é melhor do que se disseres. Opá, dá para ser primeiro, mas também dá para ser o último, não é? Ah, o Porto... É o segundo garantido. Acho que o segundo está mais que garantido ao Porto, não é? Pode tentar sonhar com o primeiro. Não vai ser fácil, mas opá, tudo pode acontecer. Mas o segundo é o lugar... Praticamente garantido ao Porto, só se correr muito mal. É o mínimo que se pede. É o mínimo que se pede ao Porto. Olhando para as equipe... E mau era. Sim, exatamente. E eu vendo os dois jogos... Este jogo já está. 3-1. Ganham 3-1. Vendo o jogo do Barça com Antoerpia... Se calhar espera-lhe mais 5 também. Ou mais 3. Sim, sim, sim. Já vai ser... Se jogasse, vai ser o Antoerpia com o Shakhtar. É que vai ser um... Pode ser que... Um grande Chaves Portimonense. Aqueles jogaços que tu queres ser a beber. Atenção aos Chaves. Só diga assim. Atenção aos Chaves. Vai-se levantar. O Moreno, vamos ver. Vamos ver. Vai-se levantar. Tu queres que o homem vazasse? Isto pode dar uma confiançazinha ao Porto. Sim, sim. Vamos já abrir a resposta para o campeonato. Pois, essa é a questão. Tenho que responder. Porque, de facto... Jogar assim... Resposta a nível... Diz isso hoje, não é? Porque os resultados estão lá, né? Não, isso aí não há dúvida. Minimamente. É assim, se eles jogarem assim contra equipas do nível... Lá está, do lado baixo de Portugal. Ganham na boa. O Porto América não tem jogado assim. De todo. É pá, ganham... Ganham. Não ganham na boa. Ah pá, não. O que eu estou a dizer, mas... Jogar assim... Ah, se já com o 4xactar, sim. Mas o Porto da Semper também é outra coisa. Ah pá, já. É verdade. É verdade. Acho que está mais cheia. É assim, eu... Pá, jogou com outra confiança. E também não jogou o Fran Navarro, não é? Que é logo vantagem em Porto. É verdade, é verdade. O total é em mim. Foi a única alteração, não foi? E meteu o Ivan Reim na frente. Não foi. Mas já tinha jogado no último jogo. Ok, não tinha jogado no mesmo sistema. Sim, ok. Ele parece é que quer fazer do André Fran com o Otávio. Pá, não sei se vai ter sorte. Também acho, também acho. Parece-me que vai ser o homem que vai colar em qualquer lado, que tiver que colar. Não sei se vai ter sorte. Com o André Fran, porque não me parece o Otávio, mas... Não é de todo, o Otávio. Não é fácil. Mas pode correr bem. Assim, o Conceição é conhecido por... Riscar e fazer essas coisas e, às vezes, ter algumas inovações que um gajo não está à espera, não é? Ele é a maior cena do Conceição e, mesmo em situações assim adversas, consegue dar a volta ao plantel. E, se for preciso, às vezes, vai experimentar coisas diferentes, não é? É. Pá, acho que ele consegue arranjar algo. Como nós temos escolhido. Estava a falar da única alteração, houve algumas, não é? O Fran Navarro não jogou. O Gonçalo Borges também não foi titular. Sim, não jogou. Já não pode entrar com os três centrais, não é? Sim, também, ainda entrou o Zaidou, entrou o João Mário. Ainda fez algumas. O Popa e o Nelson, mas essa aí, pronto, já se sabia. Já. Sim. E o Marcano igual. Estreia o Chiquinho, não é? O que só jogou dois ou três minutos. Mas, depois, estreou-se. E o lateral direito, o Jorge? Ou como é que ele se chama? Jorge. Chicano. É primo do Escobar. Também se estreou. É, raça-draga. E eu pensei que ele ia dar mais minutos ao Francisco Conceição. Ainda só deu dois ou três, desde que chegou. Ele, se calhar, também não quer... Não sei se vinha na melhor forma física ou não. Ele, se calhar, também não quer ser acusado de, pronto, não é? Se é só jogar para o teu filho. E ele está-se... Está-se do rifar para isso. Às vezes é muito conhecido que os pais, tipo, não são mais duros quanto têm os filhos. Sim, sim. Ele matou o Rodrigo Conceição a jogar. Ele vergonha não tem. Não, não, isso aí, de fato, opa... É verdade, é verdade. Sim. Mas, opa, é um jogo bem conseguido, importante para Portugal, não é? Pá, e é mais... Para mim... Ah, e é de Portugal. Deixa-me só dizer mais uma coisa. É mais um jogo em que o Alan Varela, para mim, passa ao lado. Está bem que não é um jogo... Sim, sim. Opá, eles dizem que ele tem uma qualidade absurda com bola. E eu ainda não consegui ver isso. Sim, foi assim, o jogo... Opá, passou um bocado ao lado, passou. Também acho. É um jogo... Isto é um jogo para ele ter a bola. Sim, sem dúvida. Fogo, é. O Porto fez o que quis do jogo. Opá, acho que um positivo para o Porto é... É, lá está. O David Carmo começar a entrar na sua forma... Para mim, o David Carmo é David Carmo. Quando, aos 3 minutos, faz uma entrada daquelas. E aquilo é... Eu mandei logo mensagem a dizer... O David Carmo não acabou o jogo. E só acabou porque eles não apertaram praticamente nada. É. Sim, sim, sim. Mas não me espantaria, porque... Mas, é pá, acho que é positivo para o Porto ganhar... O jogador desta qualidade, mesmo em construção... Ele parece, pá, não sei se é o ano passado... Ele fez os erros que cometeu e depois foi encerrado completamente. Mas também, opá, se ele agora falhar, tem a cova mais que feita. A cova ainda está feita. Mas se ele falhar, ele mete-o lá dentro e mete-o cimento por cima. Não sai mais, não sai mais. Constrei uma casa. Se ele falhar agora, tem a oportunidade clara agora para se mostrar e para jogar. Se falhar agora, nunca mais. É verdade. Sim, sim, concordo, também concordo. Mas também, neste momento, também tem aquela vantagem de que não há ninguém por trás. O Porto, neste momento... Tem sempre o Fábio Cardoso. Pois, mas parece que está a escolher o Carmo agora. Sim, já. Está a correr bem, está a correr bem. Tem que escolher, tem que escolher. O gajo custou 20 milhões. Exatamente. Ah, pá, aí é na esquerda, é um esquerdino e ele quer se calhar... Sim, mas isso... É por aí. Mas vamos ver até quando. Querem falar do antigo clube do David Carmo? Não, não, pá, vamos olhar só para a tabela. Ah, sim. Pá, mas é mais do que mesmo do que dissemos, não é? Uma equipa... Uma classificação, pá, para mim, tem que estar mais garantida. Tem. Não exige o primeiro lugar, mas exige o segundo. O segundo é o mínimo. Tem que ser o mínimo para o Porto, neste grupo, até. Ó pá, eu pensava que quando o Herpia jogava mais um bocadito. Não sei, quando se defrontarem, poderá ser mais difícil. Nós também estamos a dizer isso. Depois do que eu vi... Também acho que foi o primeiro jogo deles nas Champions. Não sei se há... Ó pá, é diferente. Eles tiveram a qualificação, não é? Mas tem renome, ainda por cima, o primeiro jogo que você comprou o Barça. Ainda por cima, foram arrebentados tão cedo. Mas pronto, não há mais jogo para jogar. O gajo já estava a meter jogadores para não sofrer 7 ou 8. Bale que vale. Mas é uma equipa limitada, como é óbvio, não há dúvidas. Acho que o Porto com maior dificuldade também tem todas as capacidades para ganhar. E é como tu dizes, olhando para este grupo, e se calhar o que já vimos, ok, foi a primeira jornada, o mínimo para o Porto tem que ser o segundo lugar. E tentar espreitar o primeiro, pode acontecer, mas o mínimo tem que ser o segundo. E acho que é tudo. Sim. Agora sim, Zé, podemos passar para o... Agora sim. Para o ex do David Caras. Pá, que desilusão. Pá, pessoal, eu nem vos digo nada. Ele no estádio... É pá, partiu-me todo. É assim, é... Foi um jogo... Acho que foi um jogaço, até em primeiro de tudo. Foi um jogo... Foi, não estava a esperar. Pá, foi um jogo mexido, foi um jogo com oportunidades. Pá, vamos os lados. O Mateus, na primeira parte, faz defesona atrás de defesona. Até ilusionado, o homem foi buscar bolas. O Fontes não queria, não é? Porque o Fontes estava a tentar dar o golo. E aí o Fontes, naquele lance, para-lhe o relógio, de uma maneira... A sorte é para o Ozzyman também. Assim, eu vi o lance, vi o pronto, o Fontes faz assim. Pronto, vai começar. Vai começar. Não, mas é assim. O Ozzyman falha, mas também o Mateus sai-se muito rápido. Sim. Está muito bem aí. Lá está, redimiu-se também do jogo para o campeonato. Não, o Mateus fez o jogaço. Teve uma boa resposta. As duas bolas que ontem não têm nada a fazer, não é? Não, não. Ela já é mesmo nos câmeras. Somente a primeira. O Mateus mostra o que é, não é? Nós já sabemos. Sim, sim. Mas é mesmo, é questão de... É triste. É triste porque é uma equipa que nós sabemos que é muito complicada, o Nápoles campeão italiano. E sabemos, olhando para o jogo, que era possível, pelo menos, o empate. É que é mais que possível. É duro. É que tinha mais de calma, de experiência de Champions. E claramente isso não houve. O lance do 2-1 é uma data de erros consecutivos. É perdas de bola à entrada da área. É o Fonte a cortar para o lado errado. É o Niakate com os apoios totalmente ao contrário. Enganar-se na balança. Sim. Mas é muitos erros. E claramente o Niakate está mal posicionado. Sim, sim. É infeliz, mas ele está completamente ao contrário. Tu desde o início do lance, vês que ele tem os apoios trocados. Ele não se aproxima da balança do suficiente. É o Fonte. O Fonte ali, sem pressão, corta para um lado que não me deve. Mas também podemos falar dos positivos. Acho que o Almosratti, depois do jogo terrível que fez no Algarve, acho que fez um jogaço. Também começou mal. E depois engatou. Ele tem uma... Começou o jogo. Ali dois ou três passos cortados pelo Ozyman. Mas o Ozyman também arranca a 250 km por hora, cada perna 3,40 m. O gajo chegava a tudo. Era passos. Ele estava para 4 ou 5 m da bola e o gajo aproximava-se. Chegava a lá. É um poderio físico o gajo. Mas depois começou a distribuir na segunda parte o Almosratti. E magia. Magia completa. O Bruma, por exemplo, estava adormecido. Nos últimos 10 minutos. Acordou. Há lá um lance. E mas isso. Saca um amarelo. Um gajo que pega na bola e passa aí por 5. Faz o golo. E o último lance do jogo. Aquele remate do Pizzi. Também é um passo inventado por ele. Aí foi abaixo. A pedreira. Esquece. Que montanha a roça de emoções. Não, fogo. Olha. Azar. Esse foi azar. E nunca viam feijão aos do Nápoles. No fim. Foi não. Foi não. Os direitos do Nápoles todos a caírem em cima do... Do Rudi Garcia. A dizer que querem o Rudi Garcia dar um passeio. Depois deste jogo... Eles estão à espera. Eles não conhecem o Braga. Acho que eles não têm jogado nada. Que é diferente. Não tem um... Não, e isso... Ok que eles na primeira parte... O jogo em si foi equilibrado. E a primeira parte também. Mas eles tiveram boas lances na primeira parte. Para fazer um, dois golos pelo menos. O Braga também teve lá o campeonato do Abel. Dá o lance do Nápoles. E depois sai a saída do Abel. Sim, sim, sim. Aquele cabeceamento. O Ozzyman mandou. Mandou a bola a travo. O Matheus fez as boas defesas. Mesmo assim tem que dar muito mais o Nápoles. Nós falámos aqui de um Braga contra uma equipa pequena. Tem que ganhar. É como aqui o Nápoles tem que ganhar. Olha o Braga com o Ozzyman e com o Kvarati Kelly. Estamos a falar dos jogadores que são... O Di Lorenzo joga largo. O gajo está distribuído tranquilinho. E depois os médicos. O Zielinski também é um craque. Mas é uma equipa muito... É com muito jogo também. É uma equipa que no ano passado quase vai à final. Não é? Sim. Ou seja, é campeão. Nada pelo Mila. Vai aproxima-se ali. Agora temos que... Sim, eles morreram. Eles perderam um bocado de gás na segunda parte. Mas, opá... Eu acho que eles ficaram confortáveis com zero. Sim, equipas italianas também não são equipas, opá. De dar ali muita... Estavam a ganhar... Foram a ganhar para o intervalo. Mais cautelosos na segunda parte. Porque o Braga também é que tinha que ter iniciativa de jogo. Mas, opá... Eles tiveram mais que lança na primeira parte. Se calhar até para matar o jogo. Se o Matheus não faz o grande jogo que faz. Se calhar ao intervalo podia estar três. É sim. Três-0. E se calhar a conversa era outra, não é? Acho que o Nabs... Ok, não fez um jogo brilhante. E no fim tremeu. Em realidade tremeu. Mas acho que também... Pá... Fez um jogo minimamente aceitável. Teve as suas oportunidades. O Braga também tinha... Mas o Braga também... O Paulo Ozymane não estava nos melhores dias. Ele tem lá muitos falhão. Não, o Ozymane falha... Falha pelo menos duas bolas de golo. E tem aquele petar na trave. Sim. Não é? Mas no jogo... Para o final do jogo... Ok, estava um longo. O Braga começou a acreditar mais. Porque um golo pode acontecer. E aconteceu, não é? Sim. Acho que também as funções foram bem feitas. Os Alasar mais uma vez vêm mexer com o jogo. Na minha ideia... O Baza também entra bem. Não, não. Ele no Forense jogou muito bem. O Zalada até acho que é o único jogador... Sim. Já é a segunda vez que ele entra. E na minha ideia... Acaba por mexer com o jogo. E o Braga foi acreditando. Empata. Empata o jogo. Opá. Teve a infelicidade que praticamente... A seguir... Acaba por cometer autogol. Não é? Olha o teu amigo. E depois... Diz, diz. Acaba, acaba, cá. Opá. O Braga faz o golo aos 84. E quatro minutos depois... Pronto. O Niacatea tem aquela má abordagem. E depois... Ainda assim... Sim, mas ainda assim... Depois, ok. O Napos volta outra vez para a vantagem. E ainda assim depois aquela bola do Pizzi. Que o Braga ainda... Com um bocadinho de paio... Ainda empatava. Há aquele canto longo... A bola sobra para o... Para o Fondes. Não, não, não. Sobra para o Ricardo. Ele puxou o pé esquerdo e mete... Ah, já. Então o segundo aposto passou um bocadinho por cima. Não, foi logo a seguir ao golo. E depois ainda... Ainda há aquele do Almozrati com a bola... Puxada um bocadinho para trás na entrada da área para o Almozrati. E ele meteu-a na lua. Pé esquerda. Tivemos algumas. Olha, Tiago. O teu amigo faz um bom jogo. O Borja. O meu amigo. O Borja. Opa. O Borja entrou mal. Eu acho. Eu acho que os meus minutos... Foi mais do mesmo do Borja. Se calhar porque estava nervoso. É só jogar para trás. Simples. Não de malas para fora. E depois começou a entrar no ritmo. Sim, concordo. Acho que o Borja acaba por fazer um bom jogo. Não compreendo o de todo ele ser titular. Para mim não faz sentido nenhum. Só porque... O gajo tem que avaliar o passado. E eu acho que ele fez um jogo péssimo contra o Forense. Se calhar ele avaliou os treinos. Sim, sim. Sem dúvida. Mas também sou uma pessoa que treina sempre bem. Joga sempre mal. Para o mar de Deus. Algo ali está errado. Mas pronto. Não, eu concordo. Ele fez um bom jogo. Tipo, o Marin também entra bem nos minutos que entra. Também está uma equipa totalmente balanceada para a frente. Mas, no geral, a maior diferença que eu noto na equipa é o Vítor Carvalho. Eu acho que dá... Em termos de... Não é que tenha feito um jogo individualmente muito conseguido. Mas dá uma solidez muito maior à equipa. Do que ter lá o André ou o Moutinho. Qualquer que seja. Porque é um jogador que ocupa espaço. É um jogador que fecha, que aproxima, que antecipa. É o André Horta a volta nem a jogar. Sim. E nesse aspecto. Acho que a equipa fica muito mais solo defensivamente. E mudando... Está claro que a vantagem em jogar com o Niacate faz um alto golo. Acaba, no fim, a história é infeliz. Mas o Paulo Oliveira tínhamos perdido para a 4-5-0. É, o Paulo Oliveira cortava aquela bola. Está certinho. A quebra cortava, porque é destro. Mas as outras todas. O Ozzyman... O Anniacate lida bem com o Ozzyman. O Ozzyman abusou muito mais do fonte do que o do Niacate. É normal. Mas... Mas sim. O Diallo cansado no fim do jogo. A partir dos seteiro... Ah, e acho que não foi de um grande jogo também. No início do jogo ele entrou bem. Até faz aquele passe-letra que levantou o estádio todo. Mas sim. Não foi o jogo mais conseguido. Eu gostei muito do jogo do Abel. Eu acho que o Abel fez um bom jogo. Foi bem buscar. Tocou ao lado. Aguentou. Fez pressão. Está sempre a queira. Aliás, ele sai muito chateado. Ele queria container em campo. Ao contrário, por exemplo, do Álvaro. Ou mesmo do Bruma. O Bruma, apesar de no fim do jogo ter explodido. É um jogador que notas cansaço à medida que o jogo vai andar. O Abel aos 85 está fresco. Mas tinha que mexer. E meteu bem o Banza. Eu acho que neste jogo... Não posso culpar o Arthur Jorge de nada. Acho que o Arthur Jorge mexe bem. Acho que o plano em si é bom. É uma equipa muito mais forte. E isso há que admitir. E não duvido que muita gente prevesse que o Braga fizesse um tão bom jogo contra o Anápolis. Acho que o Braga se aguentou ou se bem. Estou sem dúvida. Eu antes do jogo dizia que ficava 5-0 para o Anápolis. Eu também não diria 5-0, mas estava à espera de uma vitória mais folgada também do Anápolis. Bem dos jogadores do Anápolis. E mesmo que não fosse uma vitória. Mesmo que não fosse uma vitória muito folgada, mas que fosse um jogo com muitos falhaços. Estás a ver um jogo que a palavra não entrava, mas não foi. Não foi um jogo muito dominante. Percebes? É mesmo essa a espera. Foi um bocado do que eu disse. A primeira parte, se eles têm concretizado, a história tinha sido outra. O Braga ia, então... Sim, sim. Foi na criança para a segunda parte e estavam 0. Imagina. É possível que eles concretizam mais cedo e também fecham mais cedo e deixam de jogar tanto. Porque acho que o Anápolis, depois do golo, também há aquele lance. Porque acho que esse é mesmo o espírito um bocado das equipas italianas. Sim, sim, sim. Há um para fazer e depois, pronto. É difícil entrar. Mas que o Spalletti não era. Que essa era a diferença. O Anápolis e o Spalletti marcavam gols atrás de golos. Eles ganharam 7-2 ao Liverpool o ano passado. É uma equipa muito... E se calhar os adeptos do Anápolis ficam descontentes com isso, não é? Porque chega um treinador que o Rodrigues é muito mais... Defensivo. Exato. Ele é muito mais só pelo resultado. E claramente os adeptos gostam mais disso, não é? É. Vamos dar uma olhadinha aqui à tabela? Não, só uma... Eu só queria comentar aqui que... É um gajo que não gosta muito de falar disto, mas... Eu tenho um bocado de pena de terem mandado para aqui, para Portugal, e acabou por ficar infectado, o pior ser humano holandês da história. Porque aquele árbitro, vou te ser muito honesto, eu tornei-me violento no estádio. O homem não sabia uma regra. É que não era, tipo, pitar... Eu não sabia regras, pá. O amarelo que ele dá ao Diallo, ou por ele, chutar a bola para longe 0.2 segundos depois de ele apitar, ok. Na segunda parte um gajo mete a bola na lua, o gajo... Não, não é amarelo aqui. Eu não sei. Eu estava em brasa no estádio, o homem. A família dele está toda insultada, se é certinho. Mas pronto, já vamos olhar para a tabela. Bora. Pá, está em terceiro. É o que se perde. O objetivo cumprido, para já. Acho que uma coisa a salientar também é a União Berlim não está tão forte como o ano passado. É pá, eu não vi nada. O União Berlim perde um 0 e podia, na boa, ter perdido 14. Não é porque é... É que foi... A vontade. O Real falha golos como a tudo. É sim, o Real está jogando com o José Lu. José Lu é vantagem adversário. Por isso... Mas vai marcando. Neste jogo, falha o 3 ou 4. O golo surge aos 90 a mais 5, mas podia ter surgido muito antes. Por isso é que eu te digo, não é o União Berlim do ano passado. O União Berlim, mesmo na liga, tem 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. É uma... Não está como o ano passado. Tão seguro, tão defensivamente. Não só se for um golo, não é? Mas... Podia ter sofrido muito mais. Acho que pode agradecer ao Leite. O Leite fez um bom jogo. O Leite fez um bom jogo. Deu muitos pontos no Fantasy. O União Berlim perde o jogo quando tirou o Bonutos. O Bonutos já não aguentava mais das pernas. Eu estava a ver o jogo e disse, quando o Bonutos sair, a bola vai entrar. Bim. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é aguentar assim. Ele vai com... Não, porque eu apresentei no Real e estava a ver a coisa mal parada. Eu disse, aos 95, é certinho. Mas pronto, isso para mim, opá, pode ser positivo para o Braga, não é um Berlim um bocadinho mais fraco. Agora, o próximo jogo tem que ser... O Braga tem que ganhar. Sei que é na Alemanha, sei que é um estado complicado, mas... O Braga só joga bem contra os fortes. Pois é, opá. Ok. Se olharmos, se calhar, na teoria, o adversário direto do Braga não é um Berlim. É com eles que eles têm que lutar. Pois é, portanto, e estes são os dois jogos que o Braga tem que ganhar. São os dois contra o Neu Berlim. Então, temos que ir à Alemanha, opá, com tudo, para ganhar. Porque isso aí dá-nos logo uma vantagem enorme. Duas vitórias contra o Neu Berlim são seis pontos. Eu não estou a ver o Neu Berlim é que fazia seis pontos nos outros jogos. Jogar, opá, com a vontade que jogou neste jogo, está mais perto da vitória. Sim. Também com a vitória. Ai, sei, não é. E agora, podemos passar para... Opá, provavelmente, em termos de resultado terrível... Surpresa. Opá, e a maior desilusão de Portugal, porque... Ah, isso é. Sempre foi, sempre foi. Até porque, olha, o adversário... Comparando com o Braga, não é a derrota do Benfica, é que é um adversário bem mais fraco. Ah, isso. E o Benfica ia ficar em primeiro do grupo. Em condições diferentes. E, já não sei. Sim, sim, sim. Opá, o António Silva... Sim, o António Silva, não dá para mais, não é? Não é o Golden. O lance todo é mal analisado. Eu vou... Não. Desde... Aí, tu consegues culpar três gais. Não, mas a partir do momento que o gajo está isolado e o Otamendi se aproxima e faz o corte, o António Silva aborda bem de mal o lance, porque não recua, recua quase a passo. Depois faz o Otamendi, depois acelera e pá, aborda mesmo muito mal o lance. No vai, já. Claramente. Depois, opá, o Otamendi vai fazer o papel dele. É, para mim o Otamendi não está mal no lance. Não, o Otamendi vai lá fazer o papel dele. Os três culpados que eu estou a dizer não incluem o Otamendi. Eu só pergunto... Opá, já estamos no lance do... Mas o que é que ele vai lá fazer o guarda-redes? Estão à frente da baliza. Ele estava fora dos postos, mano. Ele é bom fora dos postos. Ah, não. Isso é bom. Ah, ele entra claramente. Ah, o Black Olimus é mal fora dos postos, sai-se mal e joga mal com os pés. O que é que este faz bem? Eu ainda não vi. Eu já tinha dito. Os benfiquistas vão se jurar pelo Black Olimus e vão pedir que ele regresse em janeiro. Eu aviso aí. Opá, é difícil. Acho que não é cedo. Mas de qualquer forma, opá, é um jogo de Champions. O gajo entrou. Começa mal. Começa mal. Entrou a trameira. Entrou todo o burradinho. Mas é isso que eu pergunto. Mas porquê? Para lutar a boca? Se quando se falou dele, ah, tem 18 anos ou 19 anos, já fez não sei quantos jogos na Champions. Nota-se. Que a camisola do Benfica pesa mais? Se calhar pesa. Mas se ele já tinha feito 8 ou 9 jogos na Champions com 18 anos, não sei. Eu não vi nada. Ele estava todo borrado. Ele veio ao count. Bum. Estava no kickbox. Um gajo tão alto como um vaso de 2 metros. Bum. Pusou-lhe um banano. Saiu-se mal. Não, ele teve sorte de sofrer só dois. Porque ele tem lá outras saídas. Que falhavam completamente. E depois, no fim. Sim. E ela falta. Teve muito mal no jogo. Teve muito mal. Interrou. Interrou. Até também não quis. Mas, mas... O jogo... Houve vários erros individuais. Acho que o Benfica reage bem depois. Eu, para mim, critico o Roger. Porque acho que... Acho que não faz sentido nenhum a saída do João Mário naquela altura. Ele estava a ser dos melhores em campo. No início do jogo. Já é a segunda vez que ele erra quando há uma expulsão. Opa. E ele já sabia que desta vez não podia tirar o Di Maria. Que ele outra vez não gostou. É. E que ele já sabe. O Di Maria não gosta de ser substituído. O Di Maria é só dos 80 para cima. E quando já tiver tudo resolvido. Cá. Ele olhou para os outros e disse assim. Quem é que vou tirar? Tirar o Musa. Fico sem ponta. Vou tirar o Rafa. Renuncia. Mais valia. Não é? Tirou o Rafa. Renuncia. O Di Maria diz já não jogo mais. Que é. Pá. Vou para o Tuga. Vai baixar a bolinha. Pronto. É aquela cena. Mas não pode renunciar o João Mário. Atenção. Mas pronto. É aquela. Mas tem outro feitinho. É sim. Ele tem que tirar quem está pior no jogo. Não faz sentido nenhum tirar o João Mário naquela altura. Pá. Manda uma bola oposta. Pá. Estava melhor no jogo. É o mais confiante. Claramente. Pá. Isso também queima o jogador. Ele fica agora no lixo. e depois nota-se aos 70 minutos o Di Maria não tinha pernas para baixo. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Está a gostar. Mas não é. O jogo contra o Vizela quando estava a 2-0. Se calhar tinha saído mais cedo. Está a 2-0. E ele fica. E depois até brincou. Depois o Roger na conferência brincou. Ah não. Eu hoje tirei o Di Maria. Saiu dois minutos antes. Pois. Agora hoje tenta estar queimado. Eu acho que no contrato bem. O Di Maria é só os 80 para cima. Que ele não gostou daquele episódio e não vou à vista. E ele já levou um aviso. O Roger já levou o aviso. O Di Maria. O pá. Não curti. E é só os 80 para cima. Para mim o Roger está abaixo das expectativas nesta época. Com a equipa que tem. Tem que fazer melhor. E mesmo depois no fim. Tem que fazer melhor. Tem que mexer. Ele quando tirou o Musa e mete o Tankstead. O Ners. O próprio Ners. O Ners entre a tarde. O Tankstead é aquela. Vai meter o Cabral. O Cabral não ia correr menos. Pois. É só. Não mete-se um. Mete-se. Eu digo. Vai ter que meter um gajo. O Cabral tem nome. Tem que balar o dinheiro. Eu também tenho nome. Caralho. O Cabral. O Cabral tem dinheiro. O Cabral tem de ser o melhor marcador da liga e conferência. Está bem. Mas o Tankstead. Joga um troço. Não. Não. Joga lá para estar a entrar no jogo. Não estás a precisar de marcar. Não faz sentido. Foi para-se estrear. O problema é se a Andri fazia. Como já fez no campeonato. Mas ainda. Mas ainda falamos. Tipo na defesa. O Bah também está. assim com o início da época um bocado aquém das expectativas eu até aprecio as qualidades dele, acho que até é um bom jogador para mim é o melhor lateral da liga mas está um bocado aquém das expectativas e depois tu olhas não está, quem é que vais pôr? é ficando tem lateral direito de reis o Ornos passa para a direita e depois na esquerda joga outro exatamente joga o Ornos também joga o Bernat que esse também está perdido mas já pá, era falar do VAR acho que fez um mau jogo ainda não acho que está abaixo de forma, não está aquilo que já nos habituou o António bem feliz, teve a dar naquela ancha ele disse que foi um não, ele disse que foi um daqueles LEDs que eles implementaram lá no estádio com meio cego e depois viu a bola bate na trave e candiou e oi, mão penalti eu ouvi dizer que é por isso que eles disseram quantos LEDs queres e o Rui Costa assim e pronto sim pá, pronto foi infeliz pronto, ok assim, eu não posso criticar porque eu já joguei futebol e pá, a bola quando passa ali à beira da mão dá-de sempre aquela vontadezinha de meter a mão e ele clarinho pá, eu não posso dizer que aquilo foi sem querer porque para mim ele claramente leva o braço à bola pá, ele vê que o outro gajo vai marcar eu não acho que foi sem querer ele vê que o outro gajo vai marcar e tenta a tirar eu também não me parece sem querer parece-me que ele vai com a mão de propósito mas é assim ainda por cima estão a jogar contra uma equipa com média de idades 21 anos e meio recorde zero experiência como seja exatamente que isto pá eu sei dizer pá, há três jogadores desta equipa não sei dizer nenhum por isso é assim impressionante eu também não é só sim uma equipa eu só eu só conheci a defesa à esquerda acho que já jogou na Fiorentina mas no geral uma equipa com este nível com esta falta de experiência tipo entrar como entrou principalmente é por entrar porque depois o Benfica acaba por acordar e a segunda parte é mais do Benfica e o Benfica tem lances para fazer golo pois tem mas mais que uma tem tem no geral uma equipa tão jovem que conseguir fazer o que fez ao Benfica pá, tem que repensar muitas coisas o Roger o Roger tem que repensar que os jovens jogam muito o Benfica com menos um pá ainda assim acho que conseguia mais e depois se olharmos para o segundo golo o Ornus é defesa à esquerda pá, não sei se é por não interessa estar à defesa à esquerda não está mal ali naquele lance meteu mal aborda mal o lance o gajo levou o arrasto praticamente mas olhando para esta época o Ornus é defesa à esquerda sim, sim eu acho que o Roger não conseguirá mais nada é, está para tudo se calhar quando vier um gajo para a esquerda imagina, depois vem o Bernat e o Bá estiver mal se calhar vai passar mesmo para a direita certo, certo e no próximo jogo da Champions o Bá está o Bá não o António Silva está expulso vai jogar o Ornus na central esse homem ele é cala quente mas é acho que é a posição que ele ainda não joga não jogou pá mas é assim eu percebo essa cena do Iau Benfica mas também eu não sei até que ponto o Salzburg não está a ver as coisas eu sei que há lances ali mas o Benfica pode marcar mas acho que o Salzburg adormece está doigero não é? não há tu perdes um bocado é aquela cena está doigero estamos com mais um e depois pá nós falámos aí pronto o Turbino efetivamente fez o mau jogo faz um penalti o gajo falha depois no golo quanto ano se o expulso para mim tem mal e tem lá mais uma outra saída mal feita e depois olhamos para o guarda-redes deles faz um jogacho super tem tudo vai buscar tudo e este aqui alguém o conhece nunca ouvi falar dele nunca ouvi falar não sei se fez um dez trinta cinquenta jogos eu nunca ouvi falar dele e ele estava lá e por isso não me banham com a história ai tem experiência de Champions estava nervoso o gajo chegou ali brilhou e é isso que se quer ponto final são mentalidades diferentes está bem e ok tem mais idade na minha ideia isso fala o qual o João Neves também tem idade chega ali e joga pronto lá está o João Neves tem idade que tem chega ali e joga põe os outros a jogar os outros jogam mal ele joga banho aí está a qualidade agora o guarda-redes é novo mas tem qualidade vai se impor pronto o Diocosta quando se assumiu na baliza do Porto é novo chegou ali é que mano os outros são mais velhos mas estão no Mojo o Marchesina era mais velho então eu é que vou jogar é assim eu acho que se está a falar muito pouco eu acho que se está a falar muito pouco ali do Coqueluche dos 25 milhões porque está-se porque está-se a tapar não podemos estão a deixar passar entre os pingos para ninguém falar muito eu acho que se está a queimar o Florentino Florentino preferia ter o Orsnes no meio eu também concordo eu acho que ele se calhar também já se calhar já começava o lugar dele está a chamá-lo é se calhar no banco mas repara tu gastas 25 milhões num gajo para estar a jogar com o Coqueluche mas não está fez um golaço e é o que pode dizer dele até agora mas vale o dinheiro? não sei mandas 13 milhões para o gajo não vale ok mas está a jogar mas percebe isto 25 milhões não vale assim tanto mas pronto e este vamos deixar passar porque não vamos imagina o EFICA gastou o dinheiro gastou nos jogadores todos e nenhum zero dão 13 milhões para um defesa esquerdo que ia ser um comboio e ia arrastar tudo não sei o comboio está sem rodas saiu fora do carril e pregue-se 13 milhões para o lixo o Arturo Cabral vinha ia ser bicicletas atrás de bicicletas 20 milhões o gajo só quer bifanas pamba mais 20 milhões o Trubino vai ser outro o Trubino vai ser outro mas depois vamos ter que ir buscar o Black Odimos ou mete-me o Samuel Soares outra vez e vamos por aí fora o Tanks Ted são 18 milhões o Di Maria veio para mandar no treinador já o avisa depois do jogo de boa vista opá botas-me a tirar tão cedo perdemos veio grátis e o Rui Costa me diz ele não aumenta o Tanks Laria ele não quis prêmio de jogo isso são balelas mas pronto não interessa ao menos o Di Maria eu acho que não se pode criticar por jogar posso criticar por ser mais cedo o Di Maria se olharmos para os reforços todos é o melhor tem feito mas sabemos a qualidade que ele tem mas pronto não sei se não está a andar ali a minar um bocado o balnear porque não anda mais com o treinador o jogador que chega e diz botas-me a substituir temos problemas e ele caralho só vou tirar quando ele não der mais porque se não vai acontecer algo homem até garrafa chuta e a investir assim nos jogadores não há dinheiro que sobra para garrafas não é e acho que há jogadores que se calhar olhando para alguns que estão em baixo de rendimento e que estão no banco não têm de jogar tanto e mereciam outra oportunidade para o Florentino depois da época que fez o ano passado o ano passado era o Florentino e mais 10 este ano nada e mesmo esta época começou bem nos jogos pontos nos jogos que ele jogou jogou bem sim é mas jogou muito pouco o Florentino acho que fez um jogo a titular não sei se fez um jogo a titular ou dois ou foi entrando tem entrado mais o Chiquinho com o Florentino o Chiquinho entra neste jogo não é? quando ele tirou o Cocos mete o Chiquinho ele queria atacar está bem mas pode atacar mais que o João Neves e o Florentino constrói o jogo é uma maneira de ver o Neres é o que é na conferência e o estádio estava a gritar pelo Neres para a entrada do Neres e ele diz mas eu tenho que gerir não sei o que está bem não quer o Neres manda vir pronto eu aceito qualquer um dos outros clubes em Portugal queria ter o Neres óbvio o Rafa acho que o Rafa não fez um grande jogo se calhar foi um dos mais fracos que fez desde nesta época se calhar o Neres entrava e ia agitar mais o Neres o Neres entrou a que minutos? 72 pois o Neres entrou aos 72 minutos para o lugar do Di Maria o Di Maria já estava já estava a acostar tinha que dar à bomba não é? mas e depois o Thiago Obeia não é o Thiago Obeia quem é o Thiago Obeia? não é? não é? mano tu não viste o gajo o gajo entrou beijou o símbolo ao entrar claro é normal porque esses gajos disseram assim olha queres ficar aqui mas nunca vais jogar ao caso não quer dizer aceito aceito porque pronto toda a gente sabe é benficista deste puto e para ele estar ali como terceira ou quarta opção mas está ali ele está todo contente disseram ao outro disseram ao outro ao Sheldra pá pá vais ficar aqui nas mesmas condições mas não vais jogar então deixa-me ir embora que eu quero jogar pronto é a diferença este aqui é benficista de pequeno pronto está ali está todo contente vai jogando quando der já é que se gostam dele há uma historinha bonita que ele era jogador de Sporting disse que queria jogar no Benfica pronto mas é essa a situação porque aceita ser suplente ou reserva está ali está em casa está em Portugal está com os pais está com os amigos pronto e não se está para se chatear mais é mesmo assim há uma data de jogadores que tiveram muita sorte por causa das divisões tanto do Trovino como do António Silva passam ao lado do jogo o facto de terem jogado mal mas que má só que houve jogadores que fizeram exibações bem piores então ninguém fala mas algum que não falámos também me vestiu o fato de Macaco o homem não é fácil andar a jogar com o António Silva ao lado e ter feito e andar a fazer as divisões que tem feito Otá Mendy é um dos melhores centrais dos últimos anos eu acho que é indiscutível tem muita experiência é um jogador no Benfica exatamente é um jogador que é duro é um central duro mas é um central sabe sair a jogar é um central que não aumenta certo os timings leva o seu amarelozinho mas leva bem não é é um bocasseteiro também não é uma olha só para bem sim sim mas é assim e tu vês mesmo na altura para a Argentina no Mundial faz grandes exibições é um central de outro calibre ao lado do António Silva ele deve dizer porra alguém me tirou aqui e por outro lado o Moratti entrou e também está um bocado preso não é assim olha o Benfica claramente não tem um central do nível do Otá Mendy o problema o Golden Boy não é está bem acima está bem acima o Otá Mendy e muita sorte tenho o Benfica a ter o Otá Mendy eu só pergunto é se o Otá Mendy vai de barco tipo uma lesão ou uma suspensão imagina imagina que destes dois que jogaram no próximo jogo não pode jogar nenhum tem que jogar o Morato e o outro central que estava emprestado o Tomás Araújo tem o João Bíter o João Bíter não tem o João Bíter é o lateral central não acabaram de mostrar o Boric o lateral central não serve para nenhum pois já é o Tapa Tapa Buracos ainda tens aquele que estava no banco o Leo Cocubo não esse é guarda-redes não sei lá esse é guarda-redes aqui a aplicação do fotomóvel diz que a posição é desconhecida jogou tanto que nem sabem a posição do homem não esse é guarda-redes equipa B e tu tem nome de central pois tenho a altura do homem 1,98m eu não sei se entrar a questão é a posição dele esse é guarda-redes é o guarda-redes da equipa B ou um dos da equipa B manda aí guarda-redes olhem olhão olhão do Pacto Tabela do Benfica o que é que vocês acham? o Pacto o Benfica acaba por ter sorte com o outro resultado eu não sei eu acho que sim eu acho que é pior imagina é melhor imagina para ficar na Europa este é melhor não este é pior mas tipo apostar para o segundo lugar era muito pior se tivesse ganho um dos dois porque o Benfica agora vai jogar com o Inter não sei mano mas assim fica aqueles grupos equilibrados que eu te disse no início sim sim e a Real Sociedade é subvalorizada sim sim vou-te ser muito honesto eu acho que o Inter o Inter é das melhores equipas de jogar futebol na Europa neste momento começou o campeonato italiano de uma forma soberana acho que tem 13 marcados e um sofrido sim o Real Sociedade eu acho que é a coisa específica que a malta também não fala não é nada fácil jogar contra equipas espanholas as equipas espanholas são muito difíceis de bater aliás acho que nenhuma perda este fim esta semana acho que o Sevilla empata acho que o Atlético empata o Real ganha o Barça ganha o Barcelona empata sim são equipas muito na Europa são equipas muito preparadas para não perder pelo menos sim e por isso o Inter teve dificuldades mas acho que o Real Sociedade eu acho que é bem capaz de ganhar o Salzburg de ganhar qualquer um e honestamente para mim o Inter é o favorito para ganhar o grupo eu vejo o Benfica com muitas poucas chances de conseguir ultrapassar pelo menos as Champions aliás há aquela estatística que o Benfica sempre que perdeu o primeiro jogo nunca avançou mas isso também vale claro mas depois era aquela que começa ai o Benfica vai limpar vai limpar vai limpar é o pó porque o Benfica vai jogar assim vai ao Inter e se calhar vem de mochila se calhar vem de mochila e digo já que eu gostava o Benfica fosse lá e viesse de mochila eu acho que o grupo foi mal analisado por não sei se foi o Benfica é aquela confiança o Benfica eu não considero Artur Cabral outro vinda ninguém desbate eu quando olho para este grupo eu não considero o Benfica favorito eu considero o Benfica acima pelo menos da equipa que perdeu considero que o Benfica está acima dos falsos eu não considero favorito a passar sim agora não considero por exemplo não acho de todo bem melhor que o Inter já se viu o ano passado que foi eliminado e o Inter acho que está mais forte do ano passado eu também acho e temos facto para isso é assim já não está lá o Luca está lá o Turam puxa para dentro exatamente e por isso na real sociedade vamos só eu só estou curioso para ver o que é que o Cubo vai fazer ao Austin eu adoro o Cubo eu acho que vai-lhe fazer um paralelo pípodo é que tenho uma data deles não é é que se fosse só esses sim é uma equipa vamos ver o Subimendi é um craque a gente sabe o que joga e até vos digo mais com jeitinho com jeitinho se estas coisas correr bem para o André Silva molhar a sopa o homem está alzinado mas não molhar a sopa se recuperar vamos ver o que é que dá opa acho que não sei se vai haver aqui surpresa pela negativa a jogar assim eu digo se eu estivesse eu estivesse que arriscar eu diria que por exemplo o Braga tem mais chances de acabar em terceiro do que o Benfica acho que acho que o Braga tem mais os níveis são mais desequilibrados acho que o Benfica são níveis mais desequilibrados são mais o do Braga o do Braga é tipo mais equipas lá em cima e depois equipas cá em baixo o do Benfica são mais equilibradas mas equilibradas e depois entrou logo em falta mas já entrou logo em falta em falta acho que este jogo este jogo tem um expulso é realmente diferente depende sabe porquê pode ganhar mas tem que andar da perna mas eu acho que depende muito porque o jogo eles vão à Áustria na última jornada ou seja eles têm agora 4 jogos muito difíceis porque é assim porque vai assim as casas complicadas vai ao Inter vai ao Real Cedade e tem que os receber vamos ver mas é e joga e joga com o Porto pelo meio isso já nem toco os calendários cá é assim entre o jogo sim vamos ver o que é que dá vamos ver vamos passar para o outro vamos passar para outra competição para outra tá cá opa eu sei eu sei que eu não sou o Sporting a estar aqui mas posso deixar desde já de início que o Stormgrass assustou nos primeiros 5 minutos 5 a 10 minutos ah e eles vinham com uma opção maluca acho que eles entraram fortíssimos os primeiros 10 minutos entraram muito também eu até os dois primeiros lances e eu assim assim está bem assim está bem e eu só carreguei aqui a moeda e vou ficar sem nota as dois primeiros lances que é assim quem é que são esses caras nunca os vi se quer na minha vida e aquela cena empataram com o Salzburg e depois do que vi o Salzburg a disputar no Benfica vai ser igual quer dizer eu gozei-os e agora eles vão gozar a mim as dois primeiros lances é para eles o Adafo faz aquela defesa no cabeceamento e eu assim ui isto continua assim não sei se vou aguentar até ao fim mas pronto eu acho que faria ter sofrido aí se calhar acordávamos mais cedo talvez ou matávamos logo e eles baixaram bastante o ritmo depois desses minutos intensos mas continuou a ser um jogo muito mais dividido até o golo até o golo do Sturne Grazo acho que é um jogo dividido depois o Sporting aí pá fica teve que andar na perna teve que andar acho que se não está logo mal entra para a segunda parte nota-se uma diferença da atitude gigante do Sporting Sporting na primeira parte não teve a atitude nenhuma não queria ganhar mas mesmo assim ainda sofre na segunda parte mas aí sofreu um bocado contra a corrente foi foi aquela é a minha ideia tá muito espaço dão muito espaço o gajo chuta bate no poste sobra é golo pá acho que o Amorim diz que não foi para rodar claramente foi ele diz que já tinha metido estes jogadores na primeira jornada ele diz é que isto não foi para rodar é usar com a cara dos Sportingistas porque estes jogadores jogaram na primeira jornada e tal mas isso lá está é aquela cena de ele querer proteger sempre a equipe e os jogadores porque repara continuam continuam todos os jogadores que jogaram que trocaram são menos um em campo sim o Gêni o Gêni de início tirando o Bragança sim o Bragança teve mas o Gêni o Mateus acho que o Mateus também rende bem o Mateus foi horrível eu não também não gostei ele não compromete mas não estava a ajudar em nada sim mas ele por exemplo a partir do meio do campo não sabia o que fazer sim o trincador ele entra muito mal mas por exemplo o Gêni de início não pode jogar ou entra no fim que é quando os jogadores estão rotos porque ele todos os lances tentam um por um só que é mais difícil fazer um por um quando os jogadores estão frescos e o Gêni era muito mais era muito mais forte fisicamente que ele e o Real Bad aquele gajo e ainda por cima no vinho o Gêni o Real Bad estava terrível o gajo fez do Gêni um sinal um saco de batatas que vocês jogaram foi completo no Gêni e opa falámos do golo e vemos como é que o golo começa é um lance que o defesa esquerda deles faz do Gêni na linha um passarinho o Gêni vai com a fome toda e ele por cima e já lhe tinham tido uma coisa a avenida passa para o outro outra avenida pronto foi o que foi mas lá está o Gêni se calhar foi dos na segunda parte mal começa a segunda parte lá aquele lance aquele remate acordou deu um puxão de orelhas mas depois o Amorim falou e ele estava sempre a ir para cima mas não estava a conseguir só que eu já vi este lance do Gêni esse lance que tu falaste que ele passa por dois e chuta e puxa para o meio e chuta chuta por cima eu já vi este lance para ir cinco vezes igual o remate sai sempre para cima vai sempre para as duas sempre é finalização tem que treinar é para mim sempre me ensinaram quando as coisas não estão a correr bem fazer o mais simples mas é aquela cena este tipo de jogadores vão para cima uma vez falham a segunda vão tentar sempre ir para cima para não mostrar o adversário perder a confiança mas claramente ele não estava nos melhores dias e pronto e acabou o próprio trincão mais uma vez a oportunidade à frente ele tem o trincão que também o trincão está a provar que está bem onde está está bem onde está ou já deveria ter guia de marcha a continuar assim acaba nos chaves pois calhar é o que ele quer o trincão preocupa-se mais com o cabelo com a barba é coexa muito bonito dentro de campo com este relevado vou estar sempre a escorregar acho que ele é na vida ele é futebol de coexa e olha pessoal tínhamos a nossa dúvida se o Guioqueres ia jogar outra vez para cair mudou o estilo de jogo agora o Guioqueres é um homem que ganha a falta está a treinar tem treinado mais não podia dar canha se jogasse fias-se fias-se a Reza lembra que ele não está a correr outra vez ele não se cansa o homem não se cansa e ao bocado estávamos a a falar Matheus Reis Matheus Reis é aquele jogador é um bocado pá um bocado a imagem tipo dos gaia tipo ele não compromete muito mas tipo mas acho que ainda assim ofensivamente o Matheus Reis acho que ainda consegue oferecer um bocadinho mais que aos gaia mas também lá está não está na melhor acho eu na minha ideia não está na melhor forma física porque eu já vi o Matheus Reis mesmo jogar nesta posição tanto como a central a fazer jogos muito mais fortes é um jogador que chega muitas vezes à linha e cruza e já fez alguns gols ano passado nas outras épocas pá como não me tem jogado assim tanto regularmente mas sabe assim na pré-época já na pré-época ele faz uma má pré-época lá está não apanhou aquele ritmo porque mas para mim ela é central hoje para mim ela é central apá mas aparece central pela esquerda vai ser aquelas duas posições já é o que o Mel tem jogado eu acho que ele é bom central e acho que é um péssimo lateral apá eu acho que ele é lateral até pode não ser mal senão é que ele está lhe apetite para jogar a média esquerda basicamente na equipa do Amorim tem que jogar a ala completa não é eu acho que ele não mas eu acho que ele não é pela posição porque ele sabe claramente que ele já não é a primeira vez que joga ali não ele era ali ele era ali sim mas já está mais que habituado e ele sabe perfeitamente ali o que é como o Amorim lhe pede só que eu acho sinceramente que ali ele não encontrou o melhor ritmo deste ano ainda não está aquele Mateus que já que já que já teve e por outro lado nesta posição e por consequência do Mateus não está no melhor ritmo o Nuno Santos para mim tem que jogar sempre é claramente dos melhores jogadores do suporte pá malta pode gostar ou não gostar se discute ou não discute se erro a ser ou se não erro a ser o Nuno Santos é dos melhores jogadores jogadores do suporte dos últimos anos e não é só os números que falam por si às vezes não me interessa mas falam sim também falam mas a mim não me interessa tipo se faz muitas assistências ou muitos golos é a maneira como ele se entrega em campo o Nuno Santos entrou e claramente o suporte ficou com muito mais andamento e é um jogador que disputa as bolas todas é um jogador opa foi ele que fez a diferença eu gosto imenso dos jogos do Nuno Santos e para mim é Nuno Santos e mais 10 pá tem que jogar o Nuno Santos sempre joga sempre está resolvido troca porque eu defendo eu defendo mais isto do que fazer tipo as rotações logo de início porque às vezes corre mal não é? o jogo está resolvido e aí vamos trocar pá o Pote também entrou e mexeu com o jogo pá vimos o que é que ele faz recebe a bola pega lá esta cabritada não é? o central até ficou o que é que eu vou fazer já estou dentro da área vou amarrá-lo é penalti é aquela cena o Pote às vezes e o Amorim já disse é um jogador que está meio desapagado mas depois tem um lance e saca-lhe assim um colho e dá um golo e pá estes jogadores às vezes também entre ele e o Trincão é que o Trincão está sempre apagado e não saca nenhum colho mas é mesmo essa a diferença o Pote o Pote não está hoje não está mas se calhar tem assim um lance e pfff golo e desbloqueia um jogo é tá lá querem um um fun factzinho? o Daniel Bragaunce eu acho que vai ficar surpreendido o Daniel Bragaunce é mais velho que o Ilman ah eu sabia eu não eu fiquei paro eu tipo é muito velho quantos anos? o Dani tem que ir é meses já é meses lá tens 2024 mas é é aquela cara o Bragaunce está há alguns anos assim a tentar entrar na equipa não é não para um jogador que apareceu este ano é na época que somos campeões toda a gente o podia a gente do ano no ano a seguir já foi há 3 anos pois no ano a seguir ele tem 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 a tem a lesão e ou como o Mourinho diz olha foi castigo então tu pediram agora agora que eu ia meter não o tenho e agora está cá mas ainda para mim com bola ainda é dos melhores jogadores do Sporting de todas as posições com a bola no pé eu acho que este jogo ainda foi mais sem bola o Dani com leitura de jogo com a seleção de jogo para mim é dos melhores do Sporting mas o que me admirou neste jogo foi o jogo dele sem bola fez um grande jogo sem bola porque ele sabe mas se calhar porque olhámos para ele e vemos ele não é um jogador muito de porte físico e tem que tentar melhorar nisso porque os outros e ele para os outros só perde nisso porque na minha ideia nenhum dos outros com o bolo no pé faz o que ele faz só que depois os outros são jogadores muito mais de combate muito mais físicos eu acho que um jogador que tem que salientar mais de uma vez Diamand é muita qualidade e acho que salientar mais especificamente o que é o Diamand ele faz o golo e 5 minutos depois faz o lance do golo passa a bola não, não 5 minutos é fazer uma finta passa a bola ao gajo temos de ter em conta que é um central que vai diretamente do Mafra o golo o gajo come completamente o defesa que veio de atirar o pé esquerdo mano se fizesse aquele pé esquerdo tinha uma lesão para a vida eu estava a ver o Lances e ele quando faz o movimento assim não sei o que é que estás a inventar e ele mas só pá nós falámos do mas pá o Coates também tentado tentado bem o Coates tem sido ali o pai o pai deles reagiu porque ele começou mal a época sim o primeiro jogo campeão de Covizela é de degradar mas daí para a frente tentado tentado nestes últimos 3 jogos tentado tem sido das melhores e a Malta ok o Diomano fez golo para o Capa Inácio agora volta a fazer o Inácio o Inácio o Inácio nem vou comentar faz-me aquele falhanço ah mas também o guarda-rede do Spiderman não desculpa não o Inácio depois com o 31 eu apostar no golo do Inácio e ele fazer-me aquilo eu nem quero comentar o Inácio para mim eu nem ainda ninguém tinha tocado nele eu também não queria tocar porque eu não queria falar nada dele mas o Coates também tem grande destaque para o Coates e pode deixar passar os outros têm feito a diferença tipo de marcador de golos mas o Coates tem feito um papel fundamental lá atrás é o líder completamente líder não é nada a ver isso olhem olhando para a tabela eu vi eu não vi o jogo obviamente da Atalanta porque estava a ver o Sporting mas vi as estatísticas pá eu não me acredito que o Jacob seja um coloso mas eles fizeram 26 rematos para dois o Jacob o Jacob é para ir lá com o Rodrigo Ribeiro e o Espital 3 aí sim segundo o que eu ouvi falar desse jogo eu tenho muita sorte de não ter ficado para as 6 ou 7 o Atalanta fez 13 rematos à baliza à baliza o guarda-redes fez uma exibição daquelas até sido os melhores em campo com jeitinho lá está o Sporting vai lutar com a Atalanta pelos primeiros lugares espero que consiga o primeiro aqui ainda é mais importante o primeiro lugar do que na Champions que é já bem mais que depois se for casar em segundo não há mais com a Malta que cai das Champions que podem ser às vezes colossos porque as Champions correm mal a alguns sim opa e é já o nosso próximo jogo da Liga Europa e é um bocado nesse aí tem que haver rotações tem que ser aí tem que ser a rotação máxima dentro de campo é para eles ganharmos e para ficarmos já em primeiro do grupo que é o nosso próximo jogo em abalada o Racal é para é para isso mas vamos ao Racal porque depois é dos jogos seguidos com o Racal aí é para estar com um maior jogo em jogar é para ganhar tem que ser 6 pontos por isso este jogo com a Atalanta na minha ideia é praticamente decisivo porque depois fechamos em casa com o Stormgrass pois eu acredito este jogo foi complicado com o Stormgrass mas eu acredito que eles ganham a Albalada e levam 5 sim o Sporting não estava nem perto à espera de uma entrada assim acho que ninguém estava ninguém apostava com o Stormgrass entrava da maneira que entrou nós vamos fechar a eliminatória em Itália nós vamos lá nós vamos lá e vamos lá fechar a eliminatória não mas eu acho que eu concordo que o jogo mais importante tem sido a fase de é este claro na minha ideia é esse porque nós ganhando este jogo tendo ali na teoria 6 pontos completamente dados depois temos aquele jogo em Itália mesmo pontuando temos o jogo em casa e é para fechar a ideia só tem que ser esta e pronto acho que é isto vocês têm mais alguma coisa a acrescentar foi sofrido foi nós ganhámos mais alguém que tenha ganho em Portugal porque assim pontuaram também para o coeficiente porque o Braga fica a miséria nas pontuações por isso o Braga não foi miséria na pontuação é eu estou a dizer na pontuação não pontuou nada não pontuaram por isso cá estaremos para analisar a próxima jornada da Liga é isso até a próxima tchau até o próximo beijo tchau